Sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo do curso Seu Cliente Pode Pagar Mais Relembrando que esse é um curso baseado no livro do autor Ian Brooks Aliás, eu recomendo muito que você compre o livro Inclusive para acompanhar você ao longo do curso Se você pegar o meu livro, você vê que ele está inteiro grifado Recomendo muito que você compre o livro para acompanhar Inclusive para você poder fazer suas próprias anotações E até para que você possa aprender coisas que eu não trouxe para o curso Eu não trouxe todo o conteúdo do livro Eu trouxe aquelas partes que eu achei mais relevantes Dentro da minha abordagem de venda, daquilo que pode ajudar você De repente posso ter deixado ali um detalhe para trás Uma frase, um exemplo E que possa ser bastante relevante para a tua realidade, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso módulo 1 E no módulo 1 eu falo o seguinte Por que pagar mais? Então a vez que eu quero convencer meu cliente a pagar mais Por que pagar mais? Como isso pode me ajudar, ok? E a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é o seguinte Por que o seu cliente pode pagar mais? E por que trabalhar em cima de fazer o cliente pagar mais? Para que você possa lucrar mais, simples assim O que significa lucrar mais? Ora, pensa comigo Se você vende um produto, este celular por exemplo E você para de dar desconto para vender este celular A tua empresa ganha mais dinheiro E você como vendedor ganha mais dinheiro Você como vendedor, a equipe de venda tem que ter essa mentalidade Que cada venda que ela faz tem que proteger o negócio da empresa Se não, não tem empresa, não tem negócio, não tem emprego, não tem força de vendas Não tem comissão Então a mentalidade do vendedor, a tua mentalidade tem que ser o seguinte Se eu consigo fazer o meu cliente pagar mais A empresa lucra mais Eu lucro mais Porque eu ganho sobre comissão E Adriano, como assim fazer o cliente pagar mais? Então eu tenho que tirar mais dinheiro do bolso do cliente? Não, não é tirar mais dinheiro do bolso do cliente Você já começa convencendo o teu cliente a pagar mais Quando você para de dar desconto Uma vez eu atendi uma empresa Da cidade de Limeira Uma metalúrgica Que fabrica painel de entrada para energia elétrica Para colocar aquele padrão de energia Onde mede o consumo de eletricidade E quando a gente visitou essa empresa Foi muito bacana Porque os donos não queriam vender mais Eles queriam diminuir o desconto médio Que os vendedores davam para fechar uma venda Em algumas vendas Eles chegavam a ter que dar um desconto médio de 30% Ok? É muito desconto E nós conseguimos reduzir de 30% para 7% a 8,5% de desconto médio Então olha só A empresa lucrou mais Os vendedores lucraram mais Sem vender uma única peça a mais E essa é a magia De você conseguir convencer o teu cliente A pagar mais Do que inicialmente ele estaria disposto Uma vez que ele vai te pedir desconto E você vai acabar se sentindo refém na negociação Para fechar a venda E acabar vendo no desconto a tua única ferramenta alternativa Ok? Então primeiro ponto Por que eu devo convencer o meu cliente a pagar mais? Porque a minha empresa lucra mais Eu lucro mais Todo mundo fica mais feliz Uma vez que eu faço o cliente perceber Que aquilo vale o preço que eu estou pedindo E que ele pode sim pagar um pouco mais Ok? Vamos lá Próxima coisa Competição Ok? Adriano, como assim competição? É uma dura realidade Mas eu posso dizer para você Que a maioria das empresas Elas não sabem competir Sem ser no preço Infelizmente Ao longo da carreira dos vendedores Das equipes comerciais E ao longo dos negócios Que as empresas vão fechando A curva de inovação Vai diminuindo Os produtos vão se tornando Cada vez mais commodity Por exemplo Esse fone de ouvido aqui Que é um fone de ouvido da JBL Você vai encontrar várias imitações Fone pirata Você vai encontrar de outras marcas Outras qualidades A tendência O fone de bluetooth, por exemplo E a tendência É a comoditização O que é comoditizar? O que são commodities? Commodities é todo aquele produto Que tem baixa Ou nenhuma diferenciação Ok? Então, por exemplo Commodities começaram Com um produto descotado em bolsa Como soja Como café Como zinco Como petróleo E por aí vai Porque não tem diferenciação Ok? É aquilo e ponto Só que hoje em dia Muitas empresas Acabaram posicionando Seus produtos Como commodity Justamente por uma curva Baixa de inovação Acabam entrando no mercado Lançando produtos Muito parecidos Com aquilo que já existe Com uma estrutura Muito parecida Com o que já existe Com uma forma De abordar o cliente Muito parecida Com o que já existe E aí Isso faz com que o cliente Perceba Pouca Ou nenhuma Diferenciação Se ele percebe Pouca Ou nenhuma Diferenciação A única referência Que ele vai ter Para qualificar Se ele compra De você Ou de outra empresa É uma coisa Chamada preço E é por isso Que a maioria Das empresas Hoje Não sabem Competir Sem ser por preço Elas não fazem Ideia De qual é o valor Agregado a mais Que elas levam Para o mercado Uma vez eu fui procurado Por uma empresa De São Paulo Para realizar um treinamento Um trabalho Com a equipe Comercial deles E eu fiz uma videoconferência Com os dois sócios Da empresa Que era um casal E aí eu perguntei O que vocês acham Que está acontecendo Com a equipe Eles disseram o seguinte Adriano A gente tem aí Dois ou três concorrentes No mercado Que são nossos Grandes concorrentes Que mexem no nosso mercado E eles acabam tendo Um preço bem inferior Ao nosso Alguns O preço Desses três Uns dois O preço um pouquinho Só é inferior Mas tem outro Que é um preço Muito inferior E a gente precisa Ajudar a nossa equipe A convencer O cliente Do valor Que tem Comprado a gente Ok? E eu lembro Que eu perguntei o seguinte Tá? E quais são Os diferenciais Que vocês têm? E eles começaram A elencar coisas Que são Assim Obrigatórios No mercado Como rapidez No atendimento Como um preço Competitivo Como Uma experiência bacana Na hora de você vender Atenção Sabe aquelas coisas Conversinha de vó Ok? E eu falei assim Tá aí O problema é O problema é Que o nosso cliente Compra com o concorrente Mais barato E ele não vê valor Naquilo que a gente vende Ok? E eu falei assim Pessoal Estou sotomizando Que a equipe comercial Acaba tendo que dar Muito desconto Para vender Porque o concorrente De vocês Cobra muito mais barato E eles não conseguem Fazer o cliente Perceber o valor Em comprar de vocês Aí eles falam assim É isso mesmo Falei Tá E qual que é o valor A mais Que o cliente Vai ter em comprar De você Aí eles olharam Para mim E falaram assim Então É isso que a gente Quer que você Ajude a gente A descobrir E você percebe Como é Entrando num labirinto É impossível Fazer isso Porque uma empresa Que tem 30 anos De mercado Todos os produtos Já estão construídos Eles já fazem venda Então não tem como Eu ir lá E encontrar um valor Que não existe Ok? E infelizmente Muitas empresas Passaram por esse processo De comoditização Elas pegaram Um produto Que já existia E elas criaram Um produto igual Com o mesmo material Com o mesmo tudo E pouca diferenciação Só que elas escolheram Vender num preço Que está acima Do mercado Porque elas Trabalham certinho Porque elas registram A equipe comercial Porque elas emitem nota Porque elas têm A pretensão de crescer Elas querem criar Um bom fluxo de caixa Porque os sócios Querem ter uma boa remuneração E elas vêm num produto Que o cliente Quando olha Muitas vezes Não reconhece valor Naquele produto E a única coisa Que sobra pra elas É competir Por preço Então infelizmente Muitas empresas Hoje A única forma Que elas encontram De competir No mercado É através Do preço E é por isso Que você precisa Convencer o seu cliente A pagar mais Porque uma vez Que você Descomoditiza O seu produto Ou a experiência Que você fornece Pro cliente Ele passa A perceber você Como algo único Lembra que eu falei Produtos Descomoditizados São produtos Com pouco Ou nenhuma Diferenciação Se o cliente Não perceber Que ele está Ganhando algo a mais Comprando de você A única coisa Que ele vai perceber É alguém Enfiando a mão No bolso dele Pra tirar Um real a mais Cinco reais a mais Cinquenta Ou mil reais a mais Então Lição de casa Você precisa Voltar pra dentro Da empresa Junto com a equipe Comercial Junto com a gerência Junto com os sócios E se fazer Esse questionamento Qual que é O valor a mais Que a gente leva E aí vendedor e vendedora Estavam gostando Do conteúdo Aqui da aula Do vídeo Do Instagram No IGTV Ou no Youtube Dependendo de onde Você tiver assistido Então Primeiro recado Importante pra você Eu peguei esse conteúdo E fatiei em duas aulas Essa é a primeira parte Se você não assistiu A segunda ainda E ela já foi postada Procura ela por aqui Se ela não foi postada Calma Já já eu posto pra você Segunda coisa Muito importante No Youtube Clica no curtir Ajuda o Youtube A considerar Esse conteúdo relevante Se inscreve no canal Clica no sininho Pra ser avisado Sobre a parte 2 E sobre outros conteúdos E não deixa de comentar Aqui embaixo O que você achou Se você tá gostando E se faz sentido Pra você esse conteúdo No IGTV Clica no aviãozinho E manda esse vídeo Pra quem você conhece Que trabalha com vendas Pode ser muito útil Pra eles Como foi útil pra você Deixa um comentário Aqui embaixo também Só que mais importante Do que isso Clica na bandeirinha Pra poder salvar E você não perder Mais esse conteúdo Ótima semana de vendas Pra você Grande abraço E a gente se vê Já já No próximo vídeo Tchau 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 Tchau